A praga dos podcasts, pá, é cada vez maior. Muita gente ouve podcast, toda a gente tem um podcast, mesmo que sejas uma pessoa zeríssima interessante, sem nada para dizer, vais ter um. E hoje vamos explorar o novo podcast da Angie Costa e tentar perceber, pá, o que raio se passa aqui. Obrigado a toda a gente que foi ao nosso espetáculo no Porto, pá. Foi muito bacana, correu muito bem. Próximo é Lisboa, já temos sala cheia. Pá, e depois voltamos em setembro com Aveiros, Coimbras, Faros, Covilhães, esse chico. Ora bem, estamos todos a par da Angie Costa, certo? Youtuber, influencer, atriz, ex-namorada do Indow, atual namorada dos Dama, dos Dama, dos Dama todos, é a Dama dos Dama. E mais recentemente, Milf. Angie voltou ao YouTube, passado muito tempo fora. Agora esta malta começou toda a emigrar para o TikTok. Com o seu novo podcast, Bubble Talks. É engraçado, se isto fosse feito por um homem, tinha tão menos classe. Um gajo deitado na banheira, ali todo cheio de pelo, comeu uma caca que ia sair. E esta aí entrou aqui da Angie, até por dizer aqueles anúncios da Evac, sabem? Daquelas lâminas de depilação. E sim, é um podcast na banheira. Ou seja, todo ele é passado na casa de banho. Não estou a dizer que o conteúdo é uma merda. Ainda. Mas leva-me a colocar algumas questões. Como, por exemplo, se o realizador daquilo está assim. Ah, bora lá começar desta merda. Alguém tem laxante? Para eu conseguir? Isto também não é propriamente uma ideia super inovadora. Não foi o raminho que chegou há uns anos. Andou aí a entrevistar pessoas nuas numa banheira. A dar banho às filhas. A fazer vídeos no YouTube também? Não. Eu, muito sinceramente, é assim. Eu faço vídeos... Estes podcasts feitos em casas de banho, para mim, pá, é sempre meio estranho. Parece sempre demasiado íntimo. Olha, será se a água está boa para ti? Está, está boa, está boa. Primeiro que tudo, obrigado por teres vindo. Quando é que vais lançar o próximo álbum? É para se eu correr bem, vou lançar para o ano. Olha o colhão, lava o colhão. Não, não. Para o ano, fixe, fixe. Vira, vira, lave-te as costas. Vai lançar para o ano. Sim. Para que lave-te as costas. É pá, eu estou a sentir aqui uma coisa durinha. Uma coisa durinha? Sim. É a água. Tem-me calcário esta. Ah, ok. E sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Bubble Talk. Eu nem acredito que eu estou a dizer isto. Eu nem acredito. Finalmente, está a acontecer. Vai ser um videocast de mulheres para mulheres. Ela está de blazer. Ela veste-se melhor na casa de banho do que numa gala. Ok, isto é um podcast de mulheres para mulheres. Ou seja, talvez eu não seja propriamente o público-alvo. Porque sou... Gordo. Pelo cenário, isto é o patrocínio da Evax, ok? Então talvez vão falar das dificuldades que é ser mulher hoje em dia. As situações complicadas que já passaram na vida. Só e por exclusivamente lhes ter calhado na lutaria de Deus ser mulher. Vamos lá então ver esta conversa de mulheres para mulheres. Eu estou aqui bem confortável dentro de uma banheira. Porquê? Porque é na casa de banho que acontece tudo. Vocês homens nunca vão entender porque nós mulheres, honestamente, também não percebemos muito bem. Vocês sabem aquele clássico de... Amiga, vou à casa de banho, vens comigo. Vocês homens nunca vão entender porque não usam casa de banho. Fazem de todo lado, parecem os cães. Fazem qualquer árvore. Aí, outra vez. Vá, para chalar isso. Eu, por acaso, sou da equipa que faz xixi sentado, pá. Como dizia o meu avô, se podes fazer algo sentado, não o faças em pé. E isso, das mulheres, pá, que muito se fala, irem todas juntas à casa de banho, eu tenho uma teoria. Ai, amiga, estou farta do Paulo. Porquê? Faz-se para pôr lá que empacas. Não sei o que é suco. Ei, importam-se. Onde contamos os segredos mais íntimos, onde eu falo como mãe e acho que falo por muitas outras, onde temos aqueles minutos de... Ok, aqui ninguém me vai chatear. Estou no meu momento. Toda a gente sabe disso. A casa de banho é intocável. É como chegares ao coito no jogo das escondidas. Se a Ucrânia estivesse toda fechadinha numa casa de banho, não eram tacados. Porra, pá! Tiveres sorte! Ai, rapunhelo! Se não tivesse entrado aí, estavas agora a implorar pela tua vida. Ao dito as casas de banho. Porquê que os putos nas escolas americanas não se metem nelas também? Mas quem é que será aqui a primeira convidada do nosso novo podcast? Pai, eu adoro quando fazem isto. Quando fazem suspense. Fazem todo um suspense quando está literalmente no título e na thumbnail. Já todos sabemos quem é. Não é preciso ficar o CSI. Tem cabelo loiro. Olhos azuis. Vocês já sabem quem é? Eu acho que já! Ok, loira. Olhos azuis. É Maddy. Deve ser Maddy. É Maddy? Margarida Corseiro! Ah, ok. É Corseiro. E essa é a minha segunda opção. A Maddy deve estar numa casa de banho ainda. A polícia, claro, nem comandado de busca pode entrar, que a casa de banho é intocável. Demoraram tanto tempo a encontrar o Bidlada porque ele estava a cagar. Nunca chegaram a encontrar o Rui Pedro porque ele está numa casa de banho do shopping. Margarida, diz-me o melhor e o pior acontecimento numa casa de banho. Que já me aconteceu. Já, que já te aconteceu. Ok, Angie. Mas que já me aconteceu a mim? Não. Acho não. Já aconteceu a alguém no mundo. Tipo o mexicano depois de um taco ou assim. A por cima não se come tanto feijão. Quando me contaste que estavas grávida, onde é que não estavas? Pois foi! Na casa de banho da plural! Na casa de banho da plural, a meio de gravações. Na casa de banho da TV. Veja lá. Foi onde ela contou à amiga que estava grávida. Aposto que a Tininha estava lá a mãe naquelas casas bem privadas ouve e tudo. Grávida. Olha, estas cuecas gostaram mais do que esse bebê vai gostar na vida toda. Pois a Cristina Ferreira ali a limpar-se em baixo e sai de lá a Nossa Senhora. Fiz há pouco tempo pela primeira vez a copilação total. Nunca tinha feito. Nunca tinha feito. Não. Eu deixava sempre uma coisinha. A Nossa Senhora no meio da savana com facas. Ai, finalmente estou a ver a luz. Ai, foda-se é o Flávio. Deixa-me voltar para trás. Desculpa, eu não sei o que estou a fazer. Olha, agora estou-me a aparecer aqui momentos na mente de és moranguita. Bem, amiga, está nada a ver com o guião. Claro que isto não estava no guião. Lembrei-me só que agora estou a pensar. Tu és moranguita, não é? Tu vais fazer parte das morangues. É assim, eu fiz cá, assim, com as morangues com açúcar. Um. Ai, vamos já entrar assim neste... Não me chamaram. Não me chamaram. Estou a brincar. Mas ficaste tão bom. Parabéns, meu amor. Fiquei. Mas acho que não estás a brincar, não. Acho que neste momento tu queres esganar a tua amiga. Ai, sou estúpida. Porquê ficaste nos morangues, hã? Porquê que tu ficaste e eu não? Porquê que tu tens quando eu tenho? Tenho um bebê, tens um bebê. Não tens um bebê, tenho um bebê. Não estão... Pronto, isto toda a gente diz. Mas eu acho mesmo que as pessoas não estão à espera do que vão ver, do que vai sair. Dos morangues? Não. Não estamos à espera. Por acaso, não estamos mesmo nada à espera que seja bom. Não. Zero. Zerinho. Acho que nem a produção está a pensar, e isto vai ser bom. Não. Eles sabem. Mas atenção. Vocês gravem bem o que eu vou dizer agora. Se quando estrear os morangues e aquilo for realmente bom, pá, nem precisa de ser bom. Mas não for a maior merdinha de sempre, eu, seu nome Rodrigo Coutinho, vou tirar este bigode. Na casa do banho. Não sou intocável. E tenho uma curiosidade que ainda não contei a ninguém. Ai! Sobre isto dos morangues. Então. Quando eu soube que... Pera, 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 pera. Angie, o que é que tu estás a beber? Cevás-te morangue. Epá, quem me dera é que todos os meus amigos fossem sim provar a minha bebida. Ah, maninha, é só molhar o lábio. Olha, aqui é que é que é molhar o lábio. Pedem para provar e bebem metade. Só por dizer ao início, não, não quer bem nada, não queres o caralhinho. Ainda por cima se vem na chuteca, que a cerveja foi 14 euros. Não, não, vou beber cada pinguinha de cevada. Hospício. Olha, Angela, sinceramente ainda não estou muito habituada a esta nova cor de cabelo, mas é assim, sou perigo, são ossos. Ai, ossos, não. Ai! Ossos do hospício. Não é o pício, é o pício. Eu não acredito. São ossos do hospício. Quem não tem cão, caça com cato. Abril, reino mil. Todos esses provérbios que nós conhecemos, não é verdade? O que é que estávamos à espera que eu dissesse com o hospício também? Mas, Ina, olha, eu e os amigos meus fomos dar uma volta e de repente passámos por um hospício. Era mesmo estranho. Tipo, girl, por favor, fazias como eu, what the fuck, como é que tu entraste nos morangos e eu não com esta skill? Enfim, olha, Angie, ao menos tenta entrar nos bananas com açúcar, pode ser que consigas. Tipo, ninja, eu fui buscar o carregador assim, meter na carga para não ficar sem bateria porque depois ia demorar imenso tempo a ficar com o sinal. Já acabou, sim, já foram cinco palavras, não, já? Damn! Não, desculpa. Damn, sou mesmo boa e tu não, burra. Bem, ela parece que se chama as convidadas só para as destruir. Bem, vamos cá ver que projetos é que as minhas amigas conseguiram e eu não, vou convidá-las e destruí-las. No jogo da mímica. Olha aqui eu imitar uma orca. Amigo que toca guitarra, aquilo até parece um paralelopípedo. É, vamos lá ver uma coisa, isto não está muito equilibrado. A Angie calha ninja, a outra calha paralelopípedo. Uma está a jogar na dificuldade de ensino especial, a outra está a jogar na classe mundial. Já foram cinco e acho que eu ganhei, não é? Mesmo que ela ganhe agora, eu ganhei. E tu? Mesmo que ela ganhe agora, eu ganhei! Eu ganhei! Já disse ganhei! Ganhei! Malta! Eu ganhei! Já vos disse ganhei! Ela não presta! Eu ganhei! É bem, atenção, se isto fosse um podcast de gajos para gajos, ia ser igualmente mau. Se não, pior. Qual foi a decisão mais difícil que tomaste na tua vida? Ei, é puta, é fudido. É pá, acho que já sei. Tipo, foi uma vez que estava com duas morenas e tive que decidir qual delas levar para casa. Foda-se, foi tipo... Depois, no final, nenhuma me quis, mas foi... Foi fudido, pá. Bem, quem foram mais as convidadas que ela trouxe aqui? Obviamente que tinha que convidar uma gatinha para me acompanhar neste último episódio. Digam olá... Ah! E na UPA! Meu ojinho! Como estás? Claro, claro que não podia deixar de fora a UPA. Para falar da experiência que tem sido viver com youtubers. Ainda por cima a passar tanto tempo com youtubers, pá, tu começas a pensar como youtuber. Ou seja, deixas de pensar. Sabe o quê? Viver com seis homens! São seis! É que eles são seis. Porque é, né? O Diogo, Numeiro, Paiva e o videógrafo de cada um. Porra! Viver com seis gajos é fartura. E eu nem gosto de fritos. E pois cada um deles tem o seu tarantino. Numeiro, já posso ir para casa? Já gravei sete vlogs teus. Posso ir ver a minha família, por favor? Tiveste um bocadinho de medo no início ou não? De certeza. Muito medo. Foi das escolhas mais difíceis que eu tive de fazer na minha vida. Porque eu tinha duas escolhas. Todas duas. Uma ou ia para a casa com eles. Ou ia viver para o Porto. Para a minha casa antiga. E foi do género. Tipo arriscar. Arrisquei. Foi, ó pá, prefiro ir e arrepender-me. Malta, meta os olhos nesta miúda. Eu sei que a malta normal, pá, tem outros tipos de dilemas. O que é que vou pagar este mês? A renda? Comida? As propinas? Ou ter de decidir entre pagar o passe mensal de metro e o OnlyFans da UPA? Compre o atum? Ou compre o gel de banho? Ok, esta última parece estúpida. Mas vocês já usaram gel de banho de chocolate? Aquilo apetece-me morder-me. Apetece-me ter como topping de panquecas da Prozis. Epá, isso são tudo dúvidas futas e sem importância. Mas aqui a nossa amiga UPA teve o peso desta decisão de, ok, o que é que eu faço? Volto para a minha casinha no Porto ou vou viver numa mansão com piscina em Lisboa, na Margem Sul? Pai, eu acho que são decisões que ninguém merece ter tomado na vida. O que é que foi? Vocês estão a olhar para onde? Vocês têm a vida facilitada. Vocês não têm desfilhado entre piscina ou Porto. Pois foi. Quando eu fico-te contigo e tu disseste mesmo. Pá, está bom mesmo? Eu não faço certo da minha vida para aceitar este desafio. Porque isso é um desafio, está a ver? Faz parte do vosso lifestyle. Isso é um desafio, amiga. Tu és tão forte, amiga. Faz parte do teu lifestyle. Como é que estão a falar a sério disto? Eu sei que morar com o numérico o Paiva deve ser um inferno. Pá, mas porra. Não é um lifestyle. É só uma bad decisão. É que tudo é lifestyle. Estar deitado na cama sem fazer nada é um lifestyle. Ou depressão. Vale, voltem lá com os jogos. Vocês são boas em disto, amigas. Bora, diversão. Dinâmica. Eu vou dar estes jogos. Ai, o que é isto? Upa! Amiga, vou fazer xixi. Olha, amém, já estás na casa do bem. É que neste jogo, é pá. Elas basicamente têm de ter as mãos dentro de uma caixa e a definir o que está lá dentro. O que é que está na caixa? O que é que está na caixa, seu filho da puta? Pode ser uma luva ou o xixi da Upa. Eu não percebo o entusiasmo todo aqui à volta disto, pá. Eu não imagino os gajos dos Correios assim boeda feliz o dia todo. Uh, caixas, encomendas. O que é? O que é então? É uma luva. É uma luva! Não olhem, vão... Mota. Pá. Eu juro que não quero ser mauzinho. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu sou batizado. Fiz voluntariado no banco... Como é que se chama? Banco Universal. Não, o Banco Alimentar. Uma vez. A ver se mesmo foi só uma vez. Pá, então posso dizer que não sou a Luana, mas sou do bem. Mas se eu apanhasse um clipe destes, isolado, e não soubesse quem é que elas são, eu ia pensar para que estava a haver uma conversa entre duas meninas muito especiais. É isso aí, certeza, que são muito especiais. Cada uma à sua maneira. Força, carreiras. Os passos. É um peito... Opa! Opa! Ai! Espera! É uma moeda! O que é? É uma moeda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isto é cocô! Não é! Eu toquei! É um peito de frango ou um cagalhão? Pá, quem é que nunca confunde os dois? No outro dia apanhei o pessoal ou fazia um risoto de merda. Parece que o xixi já não é a única coisa naquela banheira. Por acaso vocês também tinham medo de urinar em piscinas públicas? A mim diziam-me sempre que eles metiam um produto especial na piscina e que se tu fizesses xixi ficava tipo tudo azul lá à tua volta e toda a gente sabia. Ah, isso não existe! Mas te inventava... Existe! Tu consegues! Isso não existe, Angie. Isso é só uma construção social. O pequeno cérebro da UPA naquele momento ali à procura da verdade universal. Quem sou eu? O que faço nesta banheira? Porquê que tenho pelos públicos aqui do Paiva? Calma, calma. Só porque ele anda sempre de cuecas pela casa, ok? É só isso. Então, isto são aquelas peisinhas que vão a brincar, olha. Isto é um MP! Ah, então amiga, fácil. Deixa cá tirar da caixa e ver. Ah, é isto. É claramente isto que eu estava a pensar. É pá, Angie. Tu não tens de ganhar os jogos todos só porque as tuas amigas vão para os morangos e tu não. O quê? Vais meter isso no currículo? É pá, morangos com açúcar, nada. Mas campeã da mímica da banheira, aqui a amiga Angie. Vai ser só chover com vírus no liquidín. Nem que seja para limpar balinhários. Depois há aqui mais um jogo onde elas têm de fazer perguntas uma à outra e quem não quiser responder têm de comer uma coisa estranha. Não, tipo o solo, mesmo comida. Então, o que é que temos aqui para quem não responder à primeira pergunta? Socorro. Um shot de iogurte de manga com cola. Angie, que nojo, socorro. Iogurte de manga com cola. Nem parece assim tão mau. A não ser que seja cola ou HU e já pode ser um problema. Quer dizer, mas por outro lado, iam ficar a boca fechada ao resto do programa. Ai, mas está mesmo com mau aspecto. Para a segunda pergunta, temos sardinha. Temos sardinha com leite de coco. E eu não disse que são especiais, hein? Ah, estou aqui. Ela para de funcionar a meio. Mas mais uma vez, não parece assim tão mau. Sardinha com coco até é exótico. Mas agora, se tirarem o acento ao coco, pá, para além de ficar em pé, vai ser uma refeição um bocadinho pior. Batata frita com Nutella? É pá, isto não, por favor. Vocês já ouviram falar do conceito de caramelo salgado? O que é que pode ser mau aqui? Nada. Nutella com batatas fritas só deve ser genial. Com que youtuber nunca viverias numa casa? É que nunca viveria. Tipo, aquela pessoa que tu eras incapaz de viver com. E tem que ser youtuber. Não bem com toda a gente. Não há assim uma pessoa que eu diga nunca... Apá, não sei. É pá, e depois é sempre estas mesmas merdinhas nestes podcasts de youtuber. Querem fazer perguntas super polémicas e dramáticas. Drama, bife. Mas depois não respondem a nada. É só... Esta aqui é a mais fedida. Messi ou Ronaldo? Eis, mano. Não podes perguntar uma coisa dessas. Pá, é os dois. É os dois. Eu vou ter que comer. Não, não. Só podes escolher um. Pá, não dá, meu. Foda-se. É os dois para mim. Não dá para decidir entre um e o outro. Pá, vou ter que comer, né? É Nutella. Depois está ali a disfarçar. Ai, deixa cá ver alguém. Não, não. Não estou a pensar em nada. Não consigo. Quando na cabeça estão a passar 10 nomes na boa. Não querem responder não façam assim perguntas, pá. Ou vão para o calo de boca. Angie, quem gostas mais? Do número ou do ante? Quem gostas mais? Esta é fácil. Do número ou do ante? Chave-se o número. Número. Imagina. O que é? Ai, eu não faço ideia. Eu vou ter que comer. Angie, vá lá, responde alguma coisa. Responde só esta. É tão fácil. É tipo, olha, preferes merda ou um bocadinho menos de merda? Não, ok, estou a brincar. O ante até parece ser um gajo porreiro. Mas, por favor, pá. Nem é preciso pensar duas vezes nesta. Tu queres é comer batatas com Nutella, malanda. Próxima pergunta. Hum? Matavas a tua mãe ou o teu pai? Pá, mano, não é ser fácil. Matava os dois. Posso comer mais Nutella? Isso é merda, Paulo. Olha, estão indo a ver que não piso, é? E depois do último jogo são basicamente telas mesmo nos duches com água e tendo de cantar. Nós conseguimos, ok? Se acabarmos todas as molhadas, perfeito. Eia bem, isto no OnlyFans da UPA e dá uns trocos, amigas. Um, dois, três, quatro, cinco. É uma palavra negativa. Eu não sei, é aqui. É aqui, eu também não sei. É isto? Como é que está aqui, diga aqui embaixo. Obrigada, obrigada por ter vindo aqui, amiga. Ai, obrigada. É que eu já não sei bem o que dizem mais. Chegou ao fim a primeira temporada de Bubble Talk. Obrigada a todos vocês por todo o apoio incondicional que me deram. Obrigada também às minhas convidadas por terem aceito. Sinto que não pensaram duas vezes. Não pensaram não. Nem uma, quanto mais duas vezes. E o problema se calhar é mesmo esse. É que isto até podia ter potencial para ser mesmo um podcast de banano. Banano. Bacano. Tá banana, tá? É que isto até podia ter potencial para ser um podcast bacano de mulheres a falar com mulheres sobre relacionamentos tóxicos que tiveram. Questões de assédio. Se já foram prejudicadas em locais de trabalho por serem mulheres. Questões sexuais. Pá, tanta coisa por onde pegar. Sem serem peitos de frango. Ainda por cima, a namorada do Bieber tem um programa pá, que literalmente se chama Quem está na minha casa de banho, com convidadas. Então ainda torna isto mais estranho. Mas pronto, pá, isto parece ser tudo malta simpática. Foi a primeira temporada de antes que acabou. Venha à próxima. E olhem, nós vamos estar aqui para ver, não é verdade? Enquanto não chega essa nova temporada, Este episódio de Heteros na Banheira é patrocinado pela Solverde. Já sabem que na Solverde, com o código Coutinho, ao registarem-se vão ganhar um bónus. E há sempre muitas promoções. Como a que está a ver agora, tornei-se pinhos populares. Mais de 20 mil euros em bónus. Isso que ele disse. E sardinhas. Já posso comer? Não. Vou deixar aqui uns videozinhos também. Se tiverem tempo e se quiserem ver mais qualquer coisa. Pronto, vejam aqui mais um videozinho. Olhem, subscrevam, se forem novos. Até à próxima.